Música Dia após dia, tem que ser assim mesmo Dia após dia, só que sejam a luz Tem que ser, tem que ser, tem que ser assim mesmo Música Tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser Vai ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser Eu vou te ver se encarnar, acorde e sinta O caminho é largo pra você trilhar Não se deixe enganar Ainda existe uma luz Ainda existe um preço abadão Ainda existe um preço abadão Quem perdeu sua vida por amor de mim Ainda existe um preço abadão Se a morte é 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 um preço abadão Ainda existe um preço abadão Ainda existe um preço abadão Ainda existe um preço abadão O caminho é largo pra você trilhar Não se deixe enganar Ainda existe um preço abadão 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 Amém. Amém.